Dupla suspeita de roubar veículo é presa no polo industrial. Esse crime aconteceu no final, né? Olha a cara da lombriga, rapaz! O povo feio! Não, bate bem assim, vai assustar mais um pouquinho. O povo feio! Não só fisicamente, mas espiritualmente também. São duas almas cebosas. Aí, aconteceu no final de semana, o motorista do aplicativo, o pai de família, teve o carro roubado por esses dois bandidos que fugiram. O veículo foi abandonado ali no polo industrial, mas populares perceberam a ação suspeita desses dois elementos e acionaram a polícia. Os dois suspeitos do crime abandonaram o carro e continuaram a rodar na região de moto. Aí, rapaz, é muita chiqueza. Não quero mais carro não, vamos agora andar de moto. Eles foram pegos pela viatura e presos. A vítima identificou o carro e os bandidos. Olha a cara desses marginais. Esses marginais aí que não tem o que fazer. Pessoas ridículas, né? Alma cebosa, cruéis. Graças a Deus, esse pai de família, motorista de aplicativo, recuperou o seu veículo e nada de grave aconteceu com ele. Porque essas pertensas estão aí soltas, ó. Estão soltas dessa forma aí, na intenção de matar e de morrer. E aquela coisa que eu sempre digo nesse programa, infelizmente, eles mais matam do que morrem. Então tá aí. Que passe muito tempo atrás das grades, viu? Muito tempo mesmo pra ver se dá um sossego pra população.